Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao canal. Hoje eu gostaria de realizar com vocês uma análise falando do portfólio do Jeep Compass agora na linha 2025. Então a marca norte-americana preservou a opção ali do motor 2.0 turbo diesel para o seu SUV intermediário, mas é interessante que a Jeep adicionou então aí a opção do propulsor 2.0 turbo puramente à gasolina. No caso aí o Hurricane 4 também presente sobre o capô da Rampage Nacional. É interessante que tanto o Compass Turbo Diesel quanto o Compass Hurricane 4, eles mantém então aí o sistema de tração integral associado ao câmbio automático de nove marchas. Então a minha ideia é realizar uma análise hoje aqui comparando o custo de propriedade dessas duas configurações, pensando aí no gasto de combustível, né? Então estamos falando ali de um consumidor que de fato ele privilegia muito mais a questão da presença da tração integral e também de uma transmissão automática mais sofisticada, mas tem esse viés ali mais racional na decisão de compra. Então busca um modelo ali que não onere tanto, né? Aí o custo de propriedade. Então a minha ideia é levantar os dados aqui de consumo, também de custo ali do combustível para a gente chegar ali no carro que oferece o melhor compromisso no quesito ali de gasto financeiro com o veículo. Então eu gostaria de compartilhar aqui na primeira tela, né? Os dados de consumo então do Compass Hurricane 4 a gasolina e também do Compass Turbo Diesel. Esses dados aqui são os oficiais da Jeep, né? Então observamos aqui no Compass Hurricane 4 um consumo urbano de 8,3 km por litro com gasolina, obviamente, e o consumo rodoviário de 11 km por litro. Já no caso do Compass Turbo Diesel, que é oferecido agora apenas na configuração limita, né? No ano modelo 2025, ele aponta para um consumo urbano de 10,3 km por litro e um consumo rodoviário de 13,5 km por litro. Lembrando que para essa simulação eu vou considerar aqui um uso misto, né? Então 50% na cidade e 50% na estrada. Uma tentativa ali, né? De cumprir, então, atender as necessidades da maior parte ali dos consumidores ou pelo menos fornecer ali uma visão geral, né? Tanto do uso e do veículo nesses dois ambientes. Então partindo aqui para a nossa segunda tela, eu gostaria de destacar que eu levei em consideração para essa análise o motorista que dirige por ano em torno de 12 mil km. Não é apenas para a gente ter uma referência, então, o motorista que de fato tem um deslocamento um pouco até acima da média, né? Estamos falando aí de mil km por mês. Então no caso aqui do Compass Hurricane 4, a gasolina, chegamos a um consumo médio ponderado de 9,65 km por litro. Então, considerando, né, esse uso aí de 12 mil km por ano, estamos falando de um consumo ali de gasolina de 1.243,26 litros. Esse custo aqui anual, né, tanto da gasolina quanto do diesel, eu gostaria de frisar que eu obtive, então, esses dados de acordo com a pesquisa semanal mais recente da AMP, servindo aí como referência aqui para a nossa simulação. Eu considerei o gasto aqui com gasolina comum, no caso aqui do Compass Hurricane 4, e já no caso do Compass Turbo Diesel, eu considerei ali o uso do diesel S10, que é o recomendado pela Jeep para o modelo. Então, avançando aqui na nossa tabela, no caso do Compass Turbo Diesel, observamos aqui um consumo médio ponderado de 11,9 km por litro. Já, então, o modelo ali turbo diesel, ele consome 1.008,40 litros aí por ano, né. Então, temos um custo anual aqui do Compass Turbo Diesel de R$ 6.001,94 aqui. Já esse custo com o Compass Hurricane 4 ficou em R$ 7.297,92. Então, estamos falando de um gasto de R$ 1.295,98 superior, no caso do Compass Hurricane 4, a gasolina. Então, além desse gasto com combustível menor, quando falamos do Compass Turbo Diesel, vale salientar que hoje o custo de aquisição, então, do Compass Limited TD350, ele também é substancialmente inferior em relação ao Compass Hurricane 4. A Jeep lançou o Compass 2025, no caso da configuração limita de turbo diesel, com preço tabelado em R$ 249.990,00, enquanto o Compass, com a motorização Hurricane 4 mais acessível, ele custa, hoje em dia, R$ 266.990,00, na configuração Overland, né, que foi uma novidade também para a linha 2025 do Compass, mas, de qualquer forma, observamos também um preço ali bem superior, né, no caso do Compass, puramente a gasolina. Mas, vale a pena frisar, né, que o Compass com o motor Hurricane 4, ele, de fato, tem ali um comportamento muito esportivo, né, então, tende a agradar ali o consumidor que deseja estar no comando ali de um veículo mais envolvente. No caso do Compass Hurricane 4, a gente tem aqui um dado oficial, né, de 0 a 100 em 6,3 segundos, e uma velocidade máxima de 228 km por hora, contra, no caso aí do Compass Limited turbo diesel, uma aceleração, então, de 0 a 100 em 10,7 segundos, e uma velocidade máxima de 197 km por hora. Então, fica claro, né, que para quem deseja um Compass com tração integral e o câmbio automático de nove marchas, mas deseja um modelo ali que permita uma economia maior, né, com a questão do uso de combustível, tem no Compass Turbo Diesel uma pedida bem interessante, atendendo também esse perfil de público que, de fato, percorre distâncias mais longas, né, aí com o seu veículo. Já para quem deseja, então, aí um Compass, né, no caso, com uma performance muito mais envolvente, um comportamento verdadeiramente esportivo, tem aí nas opções Hurricane 4 uma pedida mais interessante. Então é isso, amigos, esse recado gostaria de compartilhar hoje aqui com vocês, falando um pouquinho, então, aí do custo de propriedade, né, do Compass Hurricane 4 em relação ao Compass Turbo Diesel. Então a gente se vê no próximo conteúdo, um grande abraço e até mais!